Vai, faz outro. Tem dois, né? E esse chá, ela esfriou? Vou botar mais um chá pra mim. O chá derramou. O chá derramou. O chá derramou, hein? O chá derramou? Tá quente? O chá derramou, né? 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 Pode, pode. Fala, o chá derramou. O chá derramou, né? O chá derramou, né? O chá desquilé, né? Pode, pode. Vai pro chá, né? Vou pro chá. Vou pro chá. Olha, vai pro chá? Ainda bem, Schaf.